Andréia discute com Moa e ela pede para respeitar os segredos dela. Moacir Figueira, você mentiu pra mim. Não quis dizer porque apanhou. Tá aí machucado. Eu acho estranho, claro. Mas isso não tem nada a ver com eu não querer falar sobre a Clarice com você. Então, vai cá. Segredo é segredo. Ou a gente combina de não ter e não tem nenhum, ou a gente... Mas tem coisas que envolvem outras pessoas? Tem segredos que não são só meus? E eu não quero dividir isso nem com você, nem com ninguém. Você pode respeitar? Moa e Andréia chegam para as gravações. Ele vê Andréia dando uma entrevista e ele não gosta do que ouve. Você e Hugo Sá formam um casal lindo na campanha. Obrigada. Mas e na vida real? Como tá o coração dessa estrela? Vocês adoram essa pergunta. Tô solteira, sem novidades. Como dizem, tô na pista. Marta pergunta para o seu filho Leonardo sobre o que a polícia quer da Regina. Eu tô muito mais interessada em saber, que você ficou de me falar, o que a polícia ainda queria com a Regina na empresa. Eu não sei sobre o que foi essa conversa exatamente. Eu sei que o investigador queria esclarecer algumas coisas. Mas eu preciso saber o que a polícia ainda quer com a Regina. O pesquisador Jonathan está preste a retornar às pesquisas, mas está preocupado se Leonardo irá concordar. Quer uma ajuda aí com esses arquivos? Não, não, obrigado. Eu mesmo tenho que fazer isso. Tô vendo quais os documentos e anotações eu tenho aqui pra retomar uma pesquisa. Hum, aquela secreta. Você pretende mesmo retomar a pesquisa? Pretendo. De onde eu consegui? Depende do interesse do Leon, né? Regina entra na sala do Leonardo preocupado com a Marta. Você tá sabendo que a sua mãe quer comigo? Você ainda não conquistou a confiança da minha mãe, Regina. Eu tenho que se empenhar mais. O que eu posso fazer se ela não vai com a minha cara? Ela quer saber o que a polícia queria contigo. Pelo jeito, o papo com você vai ser focado nisso. Hã? Hugo pergunta se Andréia está saindo com Moa. Ela está empolgada com o namoro. Amiga, sua louca. Ontem eu delirei ou você realmente tava pegando o dublê na sua casa? A gente tá ficando. Ai, meu pai. Eu acho que eu tô gostando dele de verdade, sim. Não, não é pra falar pra ninguém. Eu não quero que ele saiba que eu te contei. Leonardo vai até o laboratório do Jonathan e elogia o andamento das pesquisas. Jonathan, o seu trabalho vale ouro, viu? Eu não sei porque você foi embora, mas eu fico feliz que você tenha voltado. E eu e minha mãe, a gente valoriza muito esse departamento, viu? Então, você pode contar com a gente. Obrigado. Eu sei do teu investimento, sei do teu empenho. E agora que você voltou, você pretende propor estudos novos ou você vai retomar alguma pesquisa? Paty pergunta à secretária da companhia de dança, Márcia, se ele consegue um horário com a Anitta. Olha, ela tá aqui sim, mas tá atendendo e ela não tem mais horário pra hoje. Tá tudo tomado. Jura? Sim. Mas tem nenhuma brechinha só pra eu falar com ela, pra eu olhar pra ela. Você pode tentar entre um horário e outro. Moa conversando com Cacá, conta que vai abrir uma agência de doblei. Cacá fica empolgado. Eu, por exemplo, tô... tô virando empresário. A Coragem.com vai ser a maior agência de doblei do Brasil. Escreve isso. E vocês vão abrir o cash pro mercado? Se rolar alguma coisa, eu te aviso, tá? Ficando tranquilo. Temos que mandar ver. Vamos lá, Cacá. Ih! Moa está preocupado com a cena que vai fazer. Ele sente inseguro com a modalidade Paco. Qual foi, Moa? Deixa eu te falar uma parada. Se incomoda o seu subiante pra dar uma olhada assim. Não é só isso? Vai lá, cara. Claro. Renan reclama com Isis. Pede explicação porque não está comparecendo a companhia de dança. Isis, posso saber o que tá acontecendo? Que você não tem vindo pras aulas? Ai, tava muito chato vir sem poder dançar. Vou lembrar disso, que é chato vir pra cá me ajudar quando você quiser repor alguma aula. Não, Renan. Eu não disse que era chato vir... Estúpido. Olivia, com toda a animação, quase fala que a Lou e sua irmã. Ih, já vi que você tá animada, hein? Ah, eu tô pronta. Com mim a gente já pode começar. Eu vou só resolver uns equipamentos e volto no horário combinado. Falar isso justo com você, né? Com o meu destino. O diretor do comercial substitui Moa pelo Cacá e Armandinho pede para o Cacá arrasar. Bom, vou querer que você faça uma passada agora ensaiando, beleza? Faz direito, Cacá Bezerra. Mostra pra eles que você é um dublê. Dá êxito. Andrea vai ao encontro do Moa e consola ele. Você não fica assim. Isso acontece às vezes da gente não ir bem numa cena. Mas o que importa é que não foi grave. O que que o médico falou pra você? Diz só que foi uma aluxação no ombro. Fez uma manobra, colocou no lugar, disse tomar um bando de remédios e vou ficar bom. Deve fazer fisioterapia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Fica tranquilo. Professor Renan dá uma dura empate e ela o ignora. Oi, peraí. Você vai aonde com esse equipamento, Pathy? Desculpa, professor, mas é que eu não posso te dizer. É um combinado meu com o Lívia. Peraí. Eu sou o coreógrafo chefe dessa companhia e eu não posso saber o que acontece aqui? Claro que pode. Eu só estou dizendo que é melhor você perguntar direto pra dona da companhia. Tá bom? Bom dia. Então o professor procura a Lou e faz uma pressão para ela descobrir o que a Pathy está fazendo na companhia de dança. Amor, que combinado é esse da Lívia com a Pathy? Não estou sabendo de nada. Agora que a gente está bem, você vai estragar tudo? Ficando de segredinho com a sua mãe? Renan, eu falei que eu não sei de nada. É porque eu não sei de nada mesmo. Tá? Eu vou descobrir, tá? Mua diz para a Andreia que ouviu ela dando entrevista à jornalista que está solteira. Ela tenta explicar, mas ele sai zangado. Pathy revela para a Lou que está na companhia de dança para dar aula à sua mãe, Olivia. Vem cá, você não ficou chateada comigo não, né? Eu não te falei nada porque a sua mãe me pediu o segredo. Sim. Não, eu entendi completamente. Eu estou vindo aqui há pouco tempo, mas eu já anotei uma rivalidade entre a sua mãe e a Ana. Ah, você já anotou, é? Agora imagina eu que fico entre os dois. Mãe e namorado. O cientista vai na casa do Ítalo e conta que o Leonardo deu carta branca para as pesquisas. Léo veio me procurar mais cedo no laboratório. E aí, ele falou da pesquisa? Ele jogou assim meio por alto, como se não soubesse muito, mas ele se mostrou muito animado quando eu disse que eu estava inclinada da continuidade. Ué, isso é ótimo. Quando que você começa? A Pathy fica frente a frente com a Anitta. Poxa, eu queria muito conhecer. Então, vagou no horário. Ela está livre agora. Ótimo. Oi. A Márcia me falou que você tinha um horário livre agora. Será que você pode me atender? Eu sei que é a Pathy. Estava te esperando. Prazer, Anitta.